E para contribuir com o trabalho, catadores de materiais recicláveis em diversos estados brasileiros foram assinados nesta sexta-feira contratos de prestação de serviços de apoio, consultoria e assessoramento técnico. A iniciativa atende as cooperativas que fazem parte do programa Cataforte, negócios sustentáveis em redes solidárias. O programa foi criado para fortalecer as redes formadas por catadores de materiais recicláveis. Também foi assinado hoje um termo para o repasse de recursos entre a Funasa e a rede Cata Recicla, formada por quatro entidades dos municípios paulistas de Ourinhos e Pau Sul, Paranapanema e Pirajú. O dinheiro será usado para a compra de equipamentos como empilhadeira, esteira, transportadora, balança e prensa.